Eu fico com o Roberto Marinho, o que ele declarou no dia 7 de outubro de 1984. Vou repetir aqui. O senhor vai repetir? Eu vou repetir aqui. Participamos da Revolução Democrática de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas. Repita a pergunta aqui. Roberto Marinho foi ditador ou um democrata? O senhor vive em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. São concessões. Mas vamos lá. E aí E aí E aí